A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial, auxiliamos seus gestores na tomada de decisão, aplicativos Zaydo Empresas, análise financeira na palma da mão, Contabilidade especializada em escritórios jurídicos Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555 Se você precisa de serviços de encaramento elétrico, pintura e limpeza, conte com a Executiva Express. Prestamos serviços de diaristas e manutenção geral. Executiva Express, competência, eficiência e qualidade garantida em tudo o que faz. Somos especialistas em prestar serviços para prefeituras, hospitais e condomínios. Executiva Express, informações 99995 9216 ou 9911 2780 Ou pelo site www.executivo-express.com.br 131 24H Acesse www.executivo-express.com.br 131 24H Acesse www.executivo-express.com.br 131 24H Acesse www.executivo-express.com.br 172 24H Legenda Adriana Zanotto Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa. Fale com o Machado na Interportal. Câmeras, inclusive com infravermelho para uso do turno, portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais. E a Interportal. Interportal, atendendo a grande Curitiba. Anote já esse número. Segurança é tudo na vida. Bateu a fome? Então anote esse número aí. 30 85 90 66. 30 85 90 66. X gaúcho. O melhor hambúrguer de Curitiba. Ligue agora e peça o seu. 30 85 90 66. Ah, esse número também é o Atos, hein? Não passe fome. Passe no X gaúcho. Anote o número aí. 30 85 90 66. 30 85 90 66. X gaúcho. Hum, que delícia. E a gente retorna com o programa Sinap no ar. O programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Convidando você a entrar em contato com a gente. Vou passar, aproveitar essa entrada para passar as nossas redes sociais e o nosso WhatsApp. Você vai acessar a gente através do WhatsApp do Sinap, que é 41. Estamos na capital paranaense, Curitiba. 41 9 9 6 5 8 6 9 8 1. Vou repetir para quem está no rádio lá que não tem como anotar. Ó, 41 9 9 6 5 8 6 9 8 1. Esse é o nosso WhatsApp, que é um canal direto. Você já está, às vezes, no trabalho, rapidinho. Você já manda mensagem para a gente. Agora, a gente convida também você a estar acessando a nossa página no Facebook. Aliás, curta a página do Sinap, né? Que é Sinap PR. Assim você acha a gente lá no Facebook. E no Instagram, você acessa a roupa, arroba, Sinap PR, underline, oficial. Tá? É assim que você vai nos encontrar também lá no Instagram. E, claro, o site. Aliás, no site o Dr. Vitor Hugo vai me ajudar aqui. www.sinappr.org Para fazer, inclusive, a inscrição. Inscrição ao sindicato. Filiação ao sindicato. Você encontra a ficha de filiação, preenche a ficha, manda a foto da sua carteira da OAB e comprovando a residência. Sem taxa, sem anualidade, você já participa aqui do sindicato. Não é isso? Exatamente. E assim você participa com a gente. Fortaleza Sindicato. Ajude a gente aqui no Sinap. Tá? Então, 41 9 9 6 5 8 6 9 8 1. É o nosso WhatsApp. E deixa eu falar também, você que está nos ouvindo agora com a família, né? Quer fazer, deu fome, mas aquela coisa, às vezes está no final de semana assistindo a gente, né? Um pouquinho mais tarde, trabalhou o dia todo, para fazer janta ainda, para depois... A gente já aproveita o nosso programa. É 30 85 90 66. Esse é o telefone para você entrar em contato com o X Gaúcho, com o Arnei e toda a sua equipe que está trabalhando para servir você no WhatsApp e liga. É o mesmo número, 30 85 90 66. Escolha o seu sanduíche para o nosso programa exclusividade para você que acompanha o programa Sinap no ar, você vai dizer, ó, estou acompanhando o programa Sinap no ar. Eu ouvi, eu assisti no programa Sinap no ar, uma compra ali acima dos 50 reais, você ganha uma polar latão, uma cerveja, uma lata de cerveja polar latão, que é uma delícia e você e sua família vai aproveitar com os sanduíches do X Gaúcho. 30 85 90 66, bêbado com moderação. E o doutor Vitor Hugo agora vai trazer para a gente um editorial, depois da decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que anulou as acusações contra o Lula, a condenação do Lula. Bom, a gente vai trazer esse edital agora, né, doutor Vitor Hugo, você preste bem atenção, vamos ouvir. Vamos lá. Fachin versus Fachin. O que aconteceu, na verdade, perguntaram-me essa semana, acerca do furacão jurídico que tomou conta do país, com a decisão monocrática do ministro Luiz Edson Fachin, o que rendeu notícias em todos os jornais do Brasil e alguns jornais importantes do mundo. Caia uma generosa chuva pelo Planalto Central, quando o ministro Luiz Edson Fachin, provavelmente a partir daqui de Curitiba, inseriu no sistema eletrônico um voto que iria fazer desabar sobre Brasília um temporal de dúvidas e questionamentos. Como se sabe, julgando monocraticamente um habeas corpus, impetrado pela defesa do Lula, mais precisamente o 43º, 4º recurso do ex-presidente Lula, Luiz Edson deliberou em 46 laudas que, diferentemente do que pensava o próprio Fachin, o juízo de Curitiba seria incompetente para julgar as acusações de corrupção do ex-presidente Lula. Foi isso mesmo que você entendeu. Fachin decidiu contra ele próprio. Por isso, dissemos que Fachin decidiu contra Fachin. Tal situação, no entanto, não é novidade no meio jurídico. O magistrado fica vencido e dobra-se a maioria. Não raro ressalvar do seu ponto de vista. Ocorre que o ministro Fachin, nesse um lustro em que está investido no mistério de julgador, não tinha ainda se dobrado. Por que? Então fez isso agora? Alguns especularam que seria uma tentativa de salvar a Lava Jato, uma vez que ela poderia ser derrubada se se afirmasse a parcialidade do então ministro Sérgio Moro, num caso que estava para ser julgado ainda com o voto de Gilmar Mendes. E quando seria julgado esse caso de suspeição? Segundo os boatos, o ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista do processo e estava com ele por dois anos, não é dois dias, duas semanas, dois meses, há dois anos para proferir o voto de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, traria o feito no dia seguinte, na sessão da segunda turma. Ah, então o ministro Fachin quis se antecipar e tirar a bola de campo? Não, mas podemos afirmar, não podemos afirmar isso. Se alguém entendeu assim, é por sua própria conta e risco. O que nós, restritos os fatos, podemos dizer é aquilo que o ministro afirmou, ou seja, que a questão jurídica, abre aspas, atingiu desenvolvimento que propicia, superado o ciclo de manutenção temática, análise das respectivas alegações. Vou repetir, essa é a justificativa, pinçada do voto dele, atingiu desenvolvimento que propicia, superando o ciclo de maturação temática, análise das respectivas alegações. Vamos traduzir, para o nosso teleouvintes, não afeto a terminologia jurídica. O bolo assou, agora podemos colocar a cobertura. Trocando em miúdos, o ministro diz que a questão da incompetência de Moro sempre foi alegada por Lula. E acrescentamos pela torcida do Corinthians, do Flamengo e do Palmeiras, fora todos os que são militantes do PT, filiados ao PT. Em incontáveis casos, os ministros entenderam, por maioria, vencido o ministro Fachin, que a décima vara federal de Curitiba não era um juiz universal como pretendiam. Moro e Dallagnol, agora, ex-su excelência, teve a brilhante ideia de se conformar com as decisões contrárias do que ele mesmo pensava e defendia galhardamente. E assim, decidiu por anular todas as condenações envolvendo o ex-presidente Lula, numa só caretada. Ao final, considerada a anulação, Fachin despachou para Brasília os inúmeros processos que questionavam as condenações de Lula, que ainda vão ser questionadas, entre eles o citado caso no qual o ministro Gilmar queria votar sobre a parcialidade do então titulado a ter décima terceira vara federal de Curitiba, Luiz Sérgio Moro. Por favor, me entendam. Entendam o que eu vou dizer agora. Não foi inocentado o ex-presidente Lula, por favor. É uma questão técnica. Aqui, num programa de advogado, nós temos que ser técnicos. O que foi entendido é que a vara não era competente. Então, desde a denúncia aceita pelo ex-juiz Sérgio Moro, aí, para frente, os atos processuais foram nulificados. Mas não as provas. Não os documentos. Não o que foi produzido nos processos. Ou seja, um dos dois juízes que recebeu o processo em Brasília vai deliberar sobre essa matéria ainda. Vai julgar novamente o ex-presidente Lula sobre todas essas questões. A anulação, como se imagina, chocou a todos. De lado a lado. A defesa do ex-presidente diz que se provou que estava certa. O presidente da república, em ato condenável e até odioso, insinuou parcialidade do próprio ministro. O presidente da câmara perguntou se quem se safou foi Lula ou Moro. Enfim, pouca gente entendeu. Pouca gente entendeu. Muito pouca gente. E não entendeu com razão. Uma vez que Lula foi processado, condenado, preso, passou 580 dias no cárcere, aqui em Curitiba, na sede da Polícia Federal, como todo mundo sabe, todas essas vicissitudes se deram para agora, passados tantos anos, diria 5, 6 anos, o ex-presidente ver suas condenações anuladas pelo Tribunal Supremo Tribunal, mas ainda pelo ministro que reiteradamente negou esse mesmo pedido. Seria equivocado darmos voz à especulação de que teria sido para salvar a Lava Jato? Ou então o juiz Sérgio Moro? Porque se fosse isso, coisa que não acreditamos, o ministro cometeria uma injustiça sem tamanho. Primeiro, porque se critica o ministro Gilmar por agir ativamente para destruir a operação. Ele estaria fazendo o mesmo para defendê-la. E aí, fora das regras, não há salvação. Mas, a mais, o caso de Lula, anotem aí, amigos, ouvintes, advogados, advogadas, e quem estamos a dizer está prescrito? Qual é o problema? Idade do presidente, 70 anos, que reduz a metade, mais de 70 anos, as penas. Então, teremos uma forte possibilidade de prescrição nos apenamentos. Assim, o ex-presidente também não terá como se defender. Não terá o julgamento que sempre pediu e pediu de forma imparcial, pois ele próprio acusava Moro de ser imparcial. Ou seja, nova injustiça ou a falta de aplicação da verdadeira justiça? O que se tem de fato e concreto é que o ministro simplesmente analisou os casos e resolveu ele mudar de ideia. E só muda de ideia quem antes tem. De maneira que o assunto se encerrou na sua vida. Quer dizer, encerra-se mais ou menos. Porque novos capítulos virão. É que a PGR, Procuradoria Geral da República, vai recorrer. Já foi avisar. O chefe da PGR já avisou que vai recorrer. E o ministro Fachin vai querer levar esse caso, então, ao plenário do STF. Aí são os 11 ministros que vão debater a mesma situação posta para ser examinado. Quanto ao processo em suspensão de Moro, que foi julgado no dia seguinte, teremos que aguardar o voto de Minerva do recém-chegado ministro Nunes Marques, pois o placar está em 2 a 2. O ministro tem prazo? Não tem prazo. Nenhuma semana, nenhum mês, nenhum ano. Pode ficar segurando o seu voto com 2 anos como o ministro Gilmar Mendes o fez para julgar no dia imediatamente seguinte a decisão do Fachin. Nem haveria necessidade de se julgar a suspeição do ministro, do ex-juiz Sérgio Moro, porque se o processo já foi anulado, e em Nadia a gente fala adnitio, ou seja, desde o início, a suspeição caiu por terra. Não tem mais por que trabalhar. Os advogados acham que isso é necessário. E o STF pode e deve analisar essa suspeição. Quem viver, verá. Sua opinião é importante. Mande a sua mensagem. 419-9658-6981 O que você acha disso? Mande a sua opinião. Prometo, das opiniões que forem recebidas, faço a leitura no próximo programa. Ok? Ok. Muito bem. Vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo. E já voltamos aí. Bateu a fome? Então anote esse número aí. 3085-9066 3085-9066 X Gaúcho O melhor hambúrguer de Curitiba Ligue agora e peça o seu. 3085-9066 Ah, esse número também é o Atos, hein? Não passe fome. Passe no X Gaúcho. Anote o número aí. 3085-9066 3085-9066 X Gaúcho Hum, que delícia! A Zaydo Contabilidade é uma empresa idônea com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, Reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária. Fóssil de serviço Adição e alteração de sócios e serviços na sociedade. Contabilidade gerencial Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaydo Empresas Análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41-3027-955-55 Se você precisa de serviços de encanamento, elétrica, pintura e limpeza, conte com a Executivo Express. Prestamos serviços de diaristas e manutenção geral. Executivo Express Competência, eficiência e qualidade garantida em tudo o que faz. Somos especialistas em prestar serviços para prefeituras, hospitais e condomínios. Executivo Express Informações 99995-9216 ou 9911-2780 ou pelo site www.executivo-express.com.br Garanta a segurança da sua família, do seu patrimônio e da sua empresa Fale com o Machado na Interportal Câmeras, inclusive com infravermelho para uso do turno Portões eletrônicos, interfonia, cerca elétrica e muito mais E a Interportal Interportal Atendendo a Grande Curitiba Anote já esse número Segurança é tudo na vida